Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é José Ilson, fundador do canal, canal do investidor. E hoje eu vou te ensinar como funcionam os fundos imobiliários do zero. Este é um vídeo introdutório ao norte para você começar os seus estudos no FIIs, ou seja, nos fundos imobiliários, beleza? Então pessoal, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você não perder nenhum dos vídeos do canal do investidor. Deixa seu like, isso me ajuda muito, ajuda também para o crescimento do canal, beleza? E vamos para os estudos. O que são fundos imobiliários? Ele é representado pela SEGRA FII FII e é formado por um grupo de investidores com o objetivo de aplicar recursos e diversos tipos de investimentos imobiliários. E a soma de todos os recursos compõe o patrimônio que é dividido em cotas. Então, quando você for investir em fundos imobiliários, você se torna um cotista. E aí a quantidade mínima é sempre uma cota. Agora vamos para a parte do segmento de fundos imobiliários. Eles são divididos basicamente em quatro categorias. Onde são elas? Fundos de tijolos, fundos de papel, Fundos de fundos e fundos de desenvolvimento. Os fundos de tijolos. Eles investem em ativos reais, ou seja, em imóveis mesmo. E por conta disso, os principais riscos são enchentes, incêndios e o risco de vacantes. Que é o risco do imóvel ficar vazio. Esses são alguns dos riscos de se investir em um fundo de tijolos. Fundos imobiliários de papel. Esse tipo de fundo imobiliário, ele compra títulos ligados ao mercado imobiliário, ao invés de imóveis. E esses tipos de investimentos, eles estão expostos ao risco de crédito, também conhecido como risco de default. Que é o risco do calote. Então, é muito importante quando você for investir em fundos de papel ou em fundos de tijolos, procurar fundos que são bem diversificados. Porque assim diminui o seu risco. O fundo de fundo é um tipo de fundo que dentro da carteira existe diversos outros fundos. Existe fundo de fundos que investem em mais de 50 fundos imobiliários. Como por exemplo, o BCFF11. O lado bom é que você estará muito bem diversificado. E se você tem pouco capital, pensa comigo. Comprar uma cota que varia de R$ 9 a R$ 10,00. Porém, dentro daquele fundo tem mais de 50 fundos. Se o fundo não estiver muito bom, não vai impactar tanto no resultado final. O ponto negativo é que você paga a taxa de administração duas vezes. Porque além de você pagar a taxa de administração por fundo, o gestor precisa pagar a taxa de administração para todos os fundos que ele tem em carteira. E por último, nós temos fundos de desenvolvimento. Eles ganham dinheiro através da construção de imóveis que são revendidos depois com a expectativa de obtenção de lucro. Por conta disso, de forma geral, é um fundo que oferece mais risco. Alguns dos motivos, eles podem não conseguir vender os imóveis ou talvez vender por um valor abaixo do esperado. Problemas com entrega, atrasos, problemas com licença, estouro do orçamento e outras coisas. E para compensar isso, existem alguns fundos que têm o RMG, que é a renda mínima garantida. Que é a renda mínima garantida. Os fundos imobiliários que utilizam a renda mínima garantida são compostos por ativos que não possuem renda suficiente para atrair os investidores. E aí, geralmente, os investidores recebem a renda mínima garantida por um período determinado. Normalmente, por uma fase pré-operacional do fundo, que é quando ele ainda não está gerando renda. Beleza, galera? Aqui está um guia básico sobre investimento em fundo imobiliário, na teoria, parte teórica. E aqui, cinco fundos imobiliários, que com pouco dinheiro, ou seja, com menos de R$ 50,00, dá para você começar a investir. Não precisa de muito capital. Com pouco capital, já dá para você começar a investir em fundos imobiliários. E a partir daí, qual é o bom nisso? O bom nisso é que você vai receber proventos todos os meses. Quer dizer, uma parcela do lucro daqueles fundos imobiliários. É como se você tivesse uma casa de aluguel e todo mês ali você recebesse um aluguel. Porém, nos fundos imobiliários, você não precisa ter o dinheiro de uma casa. Com pouco, você começa a investir e ali todos os meses você vai receber proventos. Ou seja, uma parte do lucro da empresa caindo na sua conta todos os meses. E se você for pegando parte desses proventos que você recebe todos os meses e for reinvestindo nos fundos, aí com o tempo vai gerar a famosa bola de neve. O que é necessário para você formar uma bola de neve é quando você compra ali um fundo, um ativo e com a renda desse fundo imobiliário que você recebe por meio, dá para você comprar mais uma cota. Sem precisar você reinvestir. Com o que você recebe, o provento que você recebe, dá para comprar mais uma cota. Aí vai formando uma bola de neve. Você já consegue comprar mensalmente uma cota sem precisar colocar dinheiro do seu bolso. Com tudo isso, que mesmo você tendo condições que já recebendo uma parte que dá para comprar uma cota, você continua ali aportando. para ao decorrer dos anos, você ter sua liberdade financeira. E muitos vão investindo em fundo imobiliário para adquirir com o tempo a sua apesatadoria. Até quando ali, ele já dá para sobreviver, o dinheiro trabalhando para ele, sem ele precisar trabalhar. Beleza? E aqui vai cinco fundos imobiliários que com pouquinho, com menos de 50 reais, você já dá para começar a investir. Que são eles? G, A, L, G11. Que é um fundo de tijolos. No momento que eu estou fazendo este vídeo, ele está custando nove reais e oito centavos. É um fundo muito bom. Ele paga ótimos dividendos. Vou mostrar aqui para vocês no Investidor 10, que aí é o site quando você coloca no Google para você ter ali, fazer suas análises de cada fundo que você deseja comprar. você coloca a sigra nele. Beleza, pessoal? G, A, L, G11. Está aqui o preço dele, pessoal. 9,8. G, L, G11. Como eu falo, Galg. PVP de 0,91. Sempre é bom quando você for comprar um fundo e analisar ele. O PVP que esteja abaixo de 1 ou no máximo 1. O que é o PVP? PVP é preço sobre o valor do patrimônio. Aí quer dizer que o preço dele está bom. No Investidor 10, você tem se informa sobre tudo isso. Aqui embaixo, pessoal, o valor patrimonial por cota está 9,95. O valor da cota está 9,98. Quer dizer que ele está pelo preço muito bom. Está abaixo do preço de cada cota pelo valor do patrimônio. Isso é muito bom. Um indicador muito bom. Também ele paga ótimos dividendos. É um fundo de tijolo. Você descendo o Investidor 10, mais para baixo. você vê aqui Galgui 11. Os dividendos que ele paga. Aí você vê que ele se mantém ali normal. Ali sustenta nos dividendos. Pagando 8 centavos por cota. Isso é muito bom. Aqui você se forma tudo em ver as datas que ele vai pagando anteriores. E ele mantém ali. Isso é muito maravilhoso. Ele paga ali. Se mantém ali num preço ao decorrer do tempo praticamente fixo. Em 8 centavos. Custando 9,8. O Rádio Seja paga 8 centavos por cota. São do primeiro fundo imobiliário baratinho. O segundo é o CPTS11. que é um fundo de papel CPTS11. Também está custando hoje no vídeo para não se prolongar muito no vídeo. 8,50. É um fundo de papel. Também paga ótimos dividendos ou seja proventos dividendo em ações. Os rendimentos que você recebe no fundo imobiliário são chamados de proventos. Outro fundo é BCFF11. está custando neste momento 9,9 centavos. Ele é um fundo de fundos. É como no vídeo que eu estou falando você comprando ele só apenas um nele ele investe mais de 50 fundos. Isso é muito bom. Você investindo só em um você está como se estivesse investindo em mais de 50. Então se um dos fundos for muito bom não tem problema que não vai impactar muito no seu na sua renda no seu orçamento. Aqui o quarto é o XPS F11. No momento do vídeo está pelo preço ótimo bem acessível R$ 8,42. Em quinto lugar é o queridinho dos brasileiros o MXRF11. É um fundo de papel também está custando R$ 10,53. Agora pessoal o PVP dele está R$ 1,6 quer dizer de acordo ele está um pouco caro mas mesmo assim ele tem muitos cotistas movimenta muitos milhões a liquidez diária mas mesmo que você comprando não do meu ponto de vista você não está perdendo. Eu comprei ele está custando R$ 10,53 eu tenho ele que eu comprei R$ 10,60 estou muito feliz com isso e vou aportar mais da maneira do possível então pago ótimos dividendos está pagando R$ 10,60 por cota isso é muito bom muito maravilhoso e juntando todos esses 5 que eu falei aqui ele dá R$ 45,62 quer dizer não precisa de muito dinheiro com muito pouco já dá para você investir em fundos imobiliários começar sua carreira assim como eu estou começando tenho apenas um mês completou um mês que eu estou investindo em fundo imobiliário e estou muito feliz é ótimo não comecei a investir antes porque eu não tinha conhecimento não sabia como funcionava mas desde a maneira que eu peguei me formava comecei a estudar vendo alguns vídeos no youtube e vi o quanto é maravilhoso estou um mês estou aportando um pouquinho não precisa de muito e vamos rumo à liberdade financeira o meu objetivo é obter a minha apresentadoria e é isso galera que Deus abençoe vocês grandemente vamos para frente estamos juntos da maneira que eu fui investindo vou gravar outro vídeo mostrando a minha carteira da maneira que ela for crescendo eu vou divulgando aqui no canal para servir de inspiração para outros também assim como eu estou iniciando agora em 2024 iniciando dia 2 de janeiro então um mês e poucos dias mas estou muito satisfeito muito feliz então galera Deus abençoe vocês deixa seu like se inscreve no canal e tamo junto valeu